O que é que eu escolhi o curso de RI da SPM por causa da empresa Júnior de Relações Internacionais, da Global. Então eu acabei vindo para cá para trabalhar na empresa e assim que eu entrei no primeiro semestre eu já estava na empresa Júnior e ali eu permaneci durante uns dois anos, passando por todos os cargos até a presidência. Na presidência eu já tinha a ideia de negócio, essa do cinema, então eu fui fazendo contatos e desenvolvendo toda uma rede de networking para fazer o negócio se realizar depois que eu saísse da Global.